Música 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 Eu tô de novo Volta Tá chorando? Eu vou pular, eu vou pular É melhor que isso É muito bonito, gente Obrigada, Adel Obrigada, Adel Obrigada, Adel Legal, hein? É lindo demais, é mágico Olha Isso, amiga! Aê! 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 Uhul! Não, não, não Não, não, não Aê! 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 É, 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 é Olha Aê! Aê! Uhul! Aê! Aê! Tuka, 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 tuka! Vai, para, por favor! Vai subir! Calinha! Calinha, vai acabar! Olha lá, Gabela! Olha aqui! Dá pra distrair! Calinha! 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 Não, ok, amor! Calinha! Tchau! Vai se mudar, eu quase esmaiei, eu acho! Eu acho que eu quase... Calinha! 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 Vamos! Vamos! Eu tô sem força! Eu tô sem força! Eu ia morrer agora, bem? Eu tô sem força! Não é muito, não! Imagina! Eu só tô sem força! Eu quero de novo pra eu não ficar...